Olá, sou Marconi Heringer, professor universitário e projetista com mais de 25 anos de experiência. Você que está fazendo faculdade pode esperar os 5 anos até seu curso terminar para encontrar um emprego. Ou você pode se qualificar, fazer o curso de desenho técnico e autocad, aprender antes de todo mundo e já entrar logo no mercado de trabalho, já ganhar dinheiro e ganhar experiência. Se você quiser fazer isso, acesse aí cursodedesenho técnico.com e faça o curso comigo. Na descrição desse vídeo você tem acesso ao nosso material exclusivo e gratuito de desenho técnico. Você encontra também o nosso link para acesso ao nosso grupo do Telegram, onde eu posto dicas semanais e gratuitas exclusivamente para quem está lá. Vamos direto para o vídeo de hoje. Como você pode ver, o vídeo está muito legal. Então se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Compartilhe também o vídeo. Tudo isso vai ajudar bastante o nosso canal e você não gasta nem o tostão. No vídeo anterior, se você não viu, volte aí e assista, a gente fez um hexágono utilizando apenas um compasso. No vídeo de hoje nós vamos fazer um hexágono utilizando apenas um esquadro de 30 graus. Só lembrando, os esquadros eles vêm normalmente em pares. A gente tem esse aqui que faz 30 e 60 graus. Vou pegar o menorzinho dele para poder mostrar, né? A gente tem esse aqui que faz 30 e 60 graus. E a gente vai utilizar apenas esse esquadro. Eu quero fazer um hexágono mais ou menos desse tamanho. A primeira coisa que eu vou fazer é definir meu tamanho, olha. Eu quero um hexágono que tenha aproximadamente 17 centímetros. Então eu vou pegar o meio da folha aqui e vou fazer linhas. Com o esquadro nessa posição, eu vou sempre colocando aí no vídeo os detalhes da posição que o esquadro está. Então o esquadro aqui perfeitamente apoiado nessa prancheta. Você pode dizer assim, professor, mas eu não tenho uma prancheta como essa. Vou deixar aqui agora um vídeo que explica como fazer a sua. Eu vou vir aqui e vou fazer uma linha que passe esses 17 centímetros, tá? Ela está maior, não tem problema, que depois eu apago as linhas de construção, ok? Com o esquadro agora apoiado na mesma posição, quer dizer, esse lado aqui apoiado, eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu vou inverter o esquadro. O mesmo lado que estava apoiado, continua apoiado. E vou fazer uma linha no outro sentido. Simples assim, tá? Agora bem aqui no meio, eu vou simplesmente deslocar o esquadro na prancheta. E vou fazer uma linha vertical. Então eu fiz o cruzamento. Só relembrando. O esquadro nessa posição, fiz essa linha. Peguei o esquadro do mesmo lado apoiado, virei. Fiz essa linha. E aí deixei o esquadro vertical. Fiz essa linha. Simples assim. E agora eu vou colocar os meus 17 centímetros aqui. Então eu vou marcar aqui, ó, 8,5. Você pode usar também um compasso para fazer isso, mas como a proposta do vídeo é fazer usando apenas o esquadro, eu vou deixar aqui assim, tá? Então marcando aqui, eu vou marcar 8,5 na metade. 17. E por último, 8,5, 0, 17. E por último, 8,5, 0, 17. Faltou um pouquinho para o 17 aqui, eu vou completar. E agora o que a gente vai fazer é simplesmente ligar esses pontos. E você pode observar que usando a prancheta, eu nem precisaria medir o ponto de cima. O de baixo, eu transfere para o de cima, tá? Mas eu não quis entrar nesse método aqui agora, por exemplo, aqui, ó. Utilizando o esquadro. Medindo, marcando apenas esse ponto, eu transfiro para esse. Virando o esquadro assim, eu transfiro para esse e assim por diante, tá? Então veja bem, ó. Com o esquadro nessa posição. Vamos supor que eu tivesse marcado apenas esse ponto aqui. Eu transfiro a medida para cá. Vou virar o esquadro. Vou transferir esse ponto para cá. Ó, com o esquadro em pé agora. Transfiro esse ponto para cá, tá vendo? Então nem precisaria de eu ter marcado, tá? Mas eu marquei para simplificar aí, principalmente para quem não tem essa prancheta. Agora eu vou utilizar o esquadro grande aqui para facilitar. Está pronto o nosso exáguo. Utilizando apenas o quê? Um esquadro de 30 graus. Um grande abraço. A gente se vê aí no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí